Semana que antecede a sua prova. Dá um nervosismo, dá porra, não dá não? Fala pra mim nos comentários como é que você tá. Mas dá aquela sensação horrível na barriga que sobe e você fica pensando na prova, ansioso, fica se comparando hoje em dia com rede social, você consegue falar com todo mundo. É um momento muito, muito complicado, muito difícil. Então nesse vídeo eu quero te falar algumas coisas que você deve e não deve fazer nessa semana que antecede um momento tão importante na sua vida, que é a realização da sua prova. Então já chega destruindo o like, tá? Já chega destruindo o like, se inscrevendo no canal caso você ainda não esteja inscrito e fica ligado nessas dicas que eu vou te passar aqui, porque elas são muito importantes e são baseadas na minha experiência e na experiência de milhares de alunos que eu acompanho diariamente. Uma coisa que você tem que entender é que o que você tinha que ter feito já foi feito. Não adianta achar que na semana que antecede, até nas semanas que antecede a sua prova, você vai conseguir fazer lá grandes coisas. Então entenda logo isso, aceite isso. E o que você deve fazer na semana que antecede a sua prova é simplesmente revisar conceitos que você viu durante o seu papiro. Então o que você vai fazer na semana que antecede a sua prova depende e muito daquilo que você fez até aí, até este momento. Então revisa, usa os resumos que você tem pra dar uma olhada, revisar. Cara, eu lembro que na minha semana anterior da prova da SpaceX, eu praticamente ficava o dia todo ali dando uma olhada nos meus resumos. Aí eu ia lá no meu livro, né, que eu estudava por livros, por apostilas, olhava lá, via alguma coisa que eu tinha marcado, refazia exercícios. Então eu não estava mais fazendo novos exercícios, eu estava ali só refazendo exercícios, principalmente exercícios que eu tinha encontrado dificuldade lá atrás. Então eu não fiz exercícios novos. Eu comecei ali a refazer alguns exercícios de matérias que eu tinha visto há bastante tempo e isso me ajudou bastante a revisar. E outra coisa que você deve fazer também é ajustar os seus horários. Por quê? Geralmente as provas militares, elas são realizadas no período da tarde. Então você tem que ajustar os seus horários nas semanas que antecedem, principalmente na semana anterior da prova, para que você esteja bem durante esse horário. Eu, por exemplo, né, eu já falei pra vocês como que eu estudava, eu sempre gostei de, depois do almoço, tirar um cochilo ali de 30, 40 minutos, antes de voltar a estudar pela tarde. Porém, eu parei de fazer isso quando faltavam algumas semanas pra prova. Por quê? Porque eu não ia poder fazer isso nos dois dias de prova, né? Então eu ia ficar ali sonolento e tal. E isso é importante pra que você tenha um bom rendimento durante toda a prova. Não é o momento de você ficar virando madrugada, de ficar acordando tarde demais. Se você faz isso, inclusive, pare imediatamente, tá? Outra coisa também importante é a sua alimentação. Então, se você come demais na hora do almoço, não é o caso você fazer isso, né, nessa semana que antecede, porque você não vai poder fazer isso no dia da sua prova, guerreiro. Não é o caso você encher a barriga ali de comida no dia da sua prova, porque você pode ter algum problema ali durante a prova. Enfim, não é isso que você quer, tá? Então, ajusta os seus horários e ajusta a sua alimentação, pra que nos dias da sua prova você esteja muito bem. Outra coisa importantíssima, e se você não acredita, eu já vi candidato perder prova de concurso por causa disso. É o cara não ter reunido a documentação necessária. É o cara só perceber que a identidade dele tá vencida na véspera da prova. Então, você já tinha que ter feito isso há bastante tempo. Porém, na semana que antecede a sua prova, já reúne o seu material. O que é que eu fiz? Eu peguei uma pasta ali, transparente, coloquei ali meu cartão de confirmação, que você tem que já ter baixado, coloquei ali a minha documentação, coloquei ali algumas canetas que eu iria levar pra prova, e foi isso que eu levei, uma pasta com todo o meu material necessário. Então, é o momento de você organizar o seu material, tá? De repente, se você não tem impresso, imprime o edital, tá? Pra que você olhe ali informações importantes. Deixa ali também, né? Você precisa levar pra sua prova, mas deixa por ali também pra você consultar. Mas deixa esse material já reservado pra que você não seja pego de surpresa, beleza? Então, reúne esse material e já fica tranquilo. E um outro bizu importantíssimo, principalmente pra você que vai fazer a prova em outra cidade, né? Numa cidade diferente daquela em que você reside. Você tem que saber exatamente como você vai chegar no local de prova a tempo, tá? Então, ah, eu vou fazer a prova na capital, eu vou fazer uma prova e eu vou ficar na casa de um tio, como foi o meu caso, eu vou ficar na casa de um parente, eu vou ficar num hotel, tá? Como que você vai fazer pra chegar no local de prova a tempo? Ah, eu vou pegar um ônibus, beleza, mas você já testou esse ônibus? Agora é o momento de testar, tá? Por quê? E se mudou o ônibus? E se o ônibus não funciona no final de semana? Você tem que saber tudo isso. Ah, então se não der certo, eu vou de Uber. Tá, mas e se o Uber começar a demorar? Então você tem que ter, né, se cobrir ali de opções que vão permitir que você chegue no local de prova a tempo. Eu também já vi, eu tenho certeza que você já viu candidato perdendo prova de concurso porque não chega a tempo. E olha lá no edital, tá? Olha lá no edital. Eu indico que você chegue no local de prova com pelo menos duas horas de antecedência, tá? Pra que você não tenha, evite ao máximo perder a sua prova porque você não conseguiu chegar e o portão fechou na sua cara. Então faça um reconhecimento, saiba exatamente como você vai chegar no seu local de prova, tá? Se é algum parente que vai te levar, se é com seu transporte próprio, onde você vai estacionar esse transporte, tem estacionamento, tá? Pra que você não seja pego de surpresa. É muito importante isso. Sabe por quê? Porque se você é pego de surpresa em uma dessas coisas, você pode acabar ficando nervoso. E esse nervosismo pode acabar atrapalhando a sua prova. Então por isso que você tem que se cercar de opções que vão fazer você chegar o mais tranquilo possível no seu local de prova. Então faz tudo isso que eu te falei, pensa bem nisso, tá? Se cerca ali de boas opções pra que você não seja pego de surpresa. Então essas são as dicas aí, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, deixe o seu comentário, fala pra mim como é que você está se sentindo nessa semana que antecede a sua prova do seu concurso militar. Concurso da ESI, concurso da SPCX que vem aí pela frente. Foi na missão, um grande abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau.